É ele, minha filha. Seu pai voltou, ele está vivo, depressa. Quem é você? Cadê meu pai? Você deve ser Akira. E a senhora só pode ser Tileia. Quem é o senhor? Eu estou aqui na qualidade de arauto e mensageiro do rei. Você veio e levou a gente para ver meu pai na masmorra? Não. Infelizmente, eu trago uma má notícia. Não, não. Eu não quero ouvir. É meu dever informar que... Você não ouviu? A gente não quer saber de nada. Vai embora daqui. Eu sinto muito, mas eu não posso sair antes que saibam o que aconteceu. Vem informar que meu marido está morto, não é? Infelizmente, sim, senhora. Está bem. Já cumpriu a sua missão. Agora nos deixe sós com o nosso sofrimento. Vai embora daqui. Por quê, mãe? Por que o Redurgão pode fazer tanta maldade e nunca paga por isso? Eu não sei, minha filha. Há certas coisas na vida que vão muito além do que a gente é capaz de entender. O meu pai é tão bom, tão forte. E é isso que ele espera também de você, Kira. De nós. Que sejamos fortes para tocar a vida que a gente ainda tem pela frente, entendeu? O que você está fazendo aqui ainda? Eu só queria saber se precisam de alguma coisa. precisamos, sim, do meu pai vivo. Já que não tem como desfazer o que foi feito, eu quero o corpo do meu marido. O corpo? Para que nós, os amigos de Rafi, possamos prestar as últimas homenagens. Onde está o corpo do meu marido? Eu não sei, senhora. O corpo, eu nem imagino, depois que tudo acontecia, eu nem imagino que... Valditos! Usou o meu marido para brincar com a vida que ele tinha, depois jogou fora. Onde está o corpo de Rafi? Perdão, senhora, perdão, perdão, eu sou só um pobre coitado a serviço do rei Durgal. Eu não fiz e não sei de nada. Eu só vim dizer o que me mandaram dizer. Se trabalha para o rei Durgal, é tão cruel e culpado quanto ele. O que o rei faz me deixa horrorizado. Acredite em mim. Eu não sou nada. Eu não passo de um prisioneiro. Praticamente um escravo daquele velho maluco. Mentira. Fora da minha casa. Acredite ou não, senhora Tileia. Aquela caçada humana, eu achei uma crueldade. Se dependesse de mim, Rafi ainda estaria vivo. Aqui. Sua linda família. Sim. Mas quem sobreviveu foi o outro alvo da caçada. E esse escapou. Vai saber o que ele não fez para que meu marido morresse no lugar dele. O outro alvo da caçada fez o que pôde para salvar a vida do seu marido. Acredite em mim. Mentira. Se encontrasse com esse homem, nem sei o que eu faria. Ele só está vivo porque o meu Rafi morreu. Você sabe quem ele é? Diga quem é. Eu não sei. Infelizmente, eu desconheço esse homem. Agora eu preciso ir. Soldados lá fora me esperando. Vá de uma vez. Eu sinto muito. Se dependesse de mim, nada disso teria acontecido. Eu sinto muito. Onde você estava, inútil? Cumprindo as suas ordens, meu senhor. Fui contar o resultado da caçada para a esposa e a filha do outro competidor. Contou que você sobreviveu e o outro morreu? Só a segunda parte. Por que não contou tudo? Eu achei que era coisa demais para elas entenderem. Fica para uma próxima. Incompetente. Eu fiquei com muita pena delas, meu senhor. São pessoas humildes, carentes. Dependiam do trabalho do marido para sobreviver. Como vai ser agora? Agora? É. Agora é hora de eu dormir. E pare de me contar a história triste, onde já se viu. Trate de me contar uma história divertida. Mas não divertida demais, senão eu não consigo dormir. Nem triste, nem alegre. Alguma coisa bem sem graça, assim eu durmo logo. Não. Não, tive uma ideia melhor. Fale da minha vida. Eu adoro ouvir falarem de mim. Mas eu não sei nada sobre sua vida, magnífico soberano. Então invente. Mas veja lá, hein? Lembre-se que eu sou maravilhoso, iluminado e prodigioso. Eu sou turcal, o soberbo. Perfeitamente, majestade. Muito tempo atrás, no glorioso reino de Rai, nasceu uma criança. Belíssima, magnífica. Você está me chamando de velho? Claro que não. Imagine. Espere, eu vou começar de novo. Pouquíssimo tempo atrás. Parece até que foi ontem. Nasceu um rei. Uma criança radiante. Belíssimo.